Minha, você está bela da hora, seu cartão violão, meu torcinho de coco tá me deixando louco. Minha brazinha amarela, cai de portas abertas, é o que a gente chamar, meu ar de uns santos. E você, minha bichula, me deixou rei ao salão, meu vizinho, meu vizinho, você é meu vizinho. Minha brazinha amarela, cai de portas abertas, é o que? É desgraçado, eu não tô conversado Mas é minha vida Não dá, não dá, não dá, não dá Vai, vai, eu tenho Jesus Você me deixa doido Olha, eu preciso te chamar Eu sei Um docinho Se foco Loquivo É desgraçado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL